Uma angústia que já dura nove meses. Esse é o tempo que a família de Aldenídeo Lourenço, de 46 anos, espera por notícias dele. Aldenídeo, que mora em Pirinópolis, foi visto pela última vez no dia 20 de dezembro, quando saiu para pescar na companhia de um amigo. O lugar onde o Aldenídeo veio pescar fica na zona rural do município de Goianésia, a cerca de 100 quilômetros da casa dele. Testemunhas confirmaram que ele realmente esteve por aqui, mas simplesmente desapareceu depois de dois dias. E a justificativa que o amigo que o convidou deu para a família sobre o desaparecimento dele foi muito suspeita. O amigo que convidou Aldenídeo para a pescaria se chama Josildo. Para a família, Josildo disse que Aldenídeo teve um surto psicótico durante a noite e foi a pé para dentro do mato. Só que ele levou dois dias para dar a notícia e ficou com a moto e os documentos que Aldenídeo havia levado. A família não acredita na história. A história é mal contada. Fala que levanta da cama, aí o menino já me falou que ele sumiu, foi de madrugada, para outro ele falou que foi na quarta. Já falou para o mototáxi que ele saiu quatro horas da tarde, pegou a estrada e foi embora. Em casa ele não chegou, na estrada ninguém viu. Então é a história que está em vão. Aldenídeo não tinha nenhuma doença física ou mental e não tinha o costume de pescar. Ele foi convencido a ir ao acampamento por Josildo. Segundo a família, Josildo é dono da casa onde Aldenídeo morava e estaria contrariado pelo fato do inquilino estar com o aluguel atrasado. Para a irmã, Aldenídeo foi assassinado. É muito triste, muito triste. Apesar da desconfiança da família, até agora a polícia não indiciou Josildo por nenhum crime. É que o corpo de Aldenídeo não havia sido encontrado. Mas em junho, um corpo com as roupas e algumas características dele foi achado em Vila Propício, distrito de Goianésia. Mesmo assim, o delegado de Goianésia não abriu inquérito por homicídio. Mas ele se justificou. Disse que o estado de decomposição do corpo encontrado era muito avançado e apenas um exame de DNA poderia comprovar que se tratava de Aldenídeo. Só então ele poderá indiciar Josildo. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal de Séries e depois para o IML de Goiânia, onde aguarda dois meses para ser submetido ao exame. A família está preocupada. A filha de Aldenídeo teme que a demora possa favorecer o possível autor do crime. Além disso, permanece a incerteza e a angústia de não saber se o pai está realmente morto. Uma angústia que não deve passar tão cedo. É que pelo telefone, os funcionários do IML a informaram de que exames como esse podem levar anos para ficarem prontos. Até agora nada foi feito, um exame, nada. E infelizmente eles nos ligam lá, eles falam que tem que esperar. Fico nessa angústia, nesse sofrimento.